Olha, ainda na serra, bandidos armados invadiram uma empresa e mataram um funcionário. A vítima cumpria pena em regime semiaberto. O crime deixou todo mundo apavorado. Os tiros assustaram a moradora que prefere não ser identificada. Ela fazia o almoço quando tudo aconteceu. Foi muitos tiros. Não deu assim pra contar, mas que foi muitos, foi. O crime aconteceu pouco antes do meio-dia. Foi dentro do refeitório desta empresa que fornece alimentos para presídios da Grande Vitória. Ela fica no bairro Novo Horizonte, na serra, local em que a vítima, identificada como Andeans Smith Sepulcro dos Santos, de 21 anos, trabalhava há três dias. Ele era detento e cumpria regime semiaberto na casa de custódia de Vila Velha. Durante o dia, prestava serviços aqui e, à noite, dormia no presídio. A polícia civil contou que dois criminosos armados entraram na empresa anunciando um assalto. Em seguida, mandaram todos os funcionários virarem de costas. E foram direto, em direção à vítima, perguntando qual era o nome do rapaz. Já com medo, Andeans respondeu que se chamava Thiago. Mesmo assim, os criminosos atiraram e mataram ele. Depois do crime, os suspeitos teriam fugido a pé, por essa rua. No local do crime, peritos encontraram diversas cápsulas de diferentes calibres pelo chão. Doutor Rodrigo Sandimori, responsável pelo caso, não quis gravar entrevista, mas descartou a possibilidade de um assalto e garante que o que aconteceu aqui foi uma execução. Até o momento, ninguém foi preso.